Eu vou mostrar como fazer um organograma de forma muito fácil aqui no PowerPoint, olha só como que é simples, tá? Você vai fazer em segundos, olha aqui, eu vou criar uma nova apresentação em branco, eu vou deletar tudo isso aqui para deixar a página em branco, vou passar o mouse aqui em cima da linha, clico, deleto, vou deletar e eu vou inserir caixa de texto, vamos aqui, e vou fazer uma caixinha de texto aqui, beleza. Agora eu vou começar a digitar aqui as hierarquias, é assim que a gente faz o organograma, você vai digitar as hierarquias. Eu vou colocar, tipo assim, você vai colocar gerência, subsecretário, vamos dizer assim, você vai colocar dessa forma. Eu vou colocar sobre redes sociais, eu vou colocar redes sociais que eu mais gosto, vou usar como modelo, então eu vou colocar aqui, YouTube, Vou dar um enter e vou colocar blogger, novamente vou dar um enter e vou colocar agora Facebook, na outra linha eu vou colocar Pinterest. Tá bom, só como modelo está ótimo aqui. Agora eu vou dar uma ajustadinha aqui, só para aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte. Beleza, vou aumentar só um pouquinho aqui o tamanho da fonte para que você possa visualizar melhor. E o que eu vou fazer agora? Com a tecla Tab, o YouTube para mim é a principal, então eu deixo aqui imprimido, não vou mexer. Eu vou clicar no blog e vou com a tecla Tab, eu vou apertar uma. Eu quero fazer as hierarquias, colocando, por exemplo, o YouTube está aqui sem nenhum espaço, então ele mostra aqui que é o primeiro. Aqui no caso, o blog, ele passa a ser o segundo que eu mais gosto. Facebook, Instagram, vem logo abaixo, então eu vou dar dois Tabs, ó. Um, dois, aqui. Também está empatado com o Instagram, um, dois, beleza. Beleza, o WhatsApp e o Telegram também, e vamos para três, um, dois, três. Um, dois, três, beleza. O Twitter, ele vai passar a ser um, dois, três, quatro. E o Pinterest, um, dois, três, quatro, cinco. Então eu coloquei por ordem as redes sociais que eu mais utilizo, que eu mais gosto. Então, não exatamente na ordem, apenas para poder brincar aqui, tá bom? Aí, claro, o YouTube é. Então, ó, o YouTube está no topo da escada, depois é blog, Facebook, junto com Instagram, WhatsApp, junto com Telegram, Twitter e, por último, aqui o Pinterest. Então, o YouTube está lá no alto. Vamos selecionar tudo isso aqui, ó. Eu vou selecionar tudo. Então, agora eu vou clicar com o botão direito, eu vou em converter em SmartArt e eu vou pegar organograma. Esse aqui. Tem outros modelos aqui, lista hierárquica, mas eu vou pegar um organograma, ó. E aqui, agora pronto, eu já tenho um organograma pronto aqui, em que eu posso ajustar, ó. Eu posso mudar aqui o modelo, se eu quiser. Veja. Posso mudar aqui o modelo, tenho vários modelos que eu posso utilizar, ó. Eu vou passando o mouse aqui, eu vou vendo aqui quais os modelos. Muito bem, eu vou deixar nesse padrãozinho aqui mesmo. E aí eu vou ampliar, ó. Pronto. Beleza. Aqui eu tenho o estilo de SmartArt, que eu posso colocar contorno em branco. Beleza. Então, você pode aí configurar de acordo. E, claro, que você pode adicionar mais. Aqui, adicionar uma forma. Eu vou clicar aqui em Pinterest, que é o último, e vou aqui adicionar uma forma. Vou clicar. E eu adicionei agora uma outra rede social para eu colocar, que é um outro local, depois de Pinterest para eu colocar, tá? Então, você pode aqui elevar, rebaixar. Aqui você tem um painel de texto, que você pode digitar por aqui também. Então, muito simples de você criar um organograma aqui no PowerPoint. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí